Eu quero agradecer a todos 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 Eu tenho que pagar o dinheiro Olha o que o Julinho falando Está mostrando Nós foi que ficamos felizes De ser uma pessoa maravilhosa igual a você Deus deu a sua oportunidade Tive o prazer você estar aqui Pra acontecer a gente Pra mostrar pra igreja que Jesus Jesus Essa é a minha marca Essa é a minha marca Mãe vai chorar Lá na Guiana Lá na Guiana É o meu comportamento É o meu comportamento Respeitador Meu maior desejo do mundo era ser meu género Ah não Não cola não A Pedrita, essas meninas não fizeram Não estão querendo ainda A Pedrita A Pedrita A Pedrita A Pedrita A Pedrita A Pedrita Tem que dar um beijo Um beijinho Um beijinho A Pedrita A Pedrita A Pedrita A Pedrita A Pedrita Get ones A Pedrita A Pedrita Não stay eu não tenho nada a ver, não tenho nada a ver não Ah mamãe, olha a tia, ela fica com pose pra tirar foto Oh mamãe gotosa, mamãe Tinha um jogador, deu um jeito, um rapido botar o rapido Não, mas esse time aí no colo ali Aí o rapido vai querer se deixar na cabeça Mas não terminou, depois de terminar a Renata já tá na roda É maluco, um banquinho, um banquinho Não vou tratar aqui, a tia Não vou tratar aqui, um porquê Não vou tratar Olha o banquinho de espera A Renata Tia, cadê sua esposa? Ou porquê Foi buscar a chave na pedra Vamos lá